MENTIRA Embora exista o dia da mentira, mentir faz mal, viu? Causa atritos, desarmonia, intrigas, qualquer tipo de relação baseada na mentira não é saudável. Mentira é ruim para quem é enganado, mentira é ruim para quem conta mentira e pior ainda, a mentira vicia. Tem gente que vive de mentir, inventar, fofocar. O mal do mundo, minha gente, é a mentira. Quem mente um pouco no início, acaba mentindo mais, vai aprendendo, viu? Com o passar do tempo vai piorando. A pessoa que mente não é confiável. Se a criança percebe que o adulto está mentindo, mais tarde ela também vai se achar no direito de mentir. E assim a mentira vai virando uma bola de neve, difícil ou impossível de ser controlada. O dia da mentira só é saudável para ser levado na brincadeira, né? Porque para o dia a dia, bom mesmo é a verdade. É ser verdadeiro, inteiro, transparente, sem mentiras e falsidades. Olhando nos olhos, porque a mentira acaba complicando a vida. Olhando nos olhos, porque a mentira vai virando uma bola de neve, difícil ou impossível de ser levado na brincadeira.